Wesley vai bater, de qualquer chegou a bola na frente, pode pintar o gol GOOOOOOOL TALAF Joãozinho Metido na frente, na frente do goleiro Saiu quando o Wesley tentou o chute Na verdade foi um passe, um chute rasante Um passe rasante, achou o Joãozinho Só teve o trabalho de colocar a bola de lado O Graxa, recebeu, deixou a bola Tentou trabalhar agora a equipe do Santa Cruz Tenta recuperar a posse de bola, dormiu no ponto Empata o jogo a equipe do Santa Cruz GOOOOOOOL Do Santa Cruz Equipe da LAF acabou dormindo no ponto E o Santa Cruz empata com camisa número 21 Migi pode até me ajudar porque eu não tenho aqui na minha relação Camisa número 21 da equipe do Alemão Tá lá no Ranieri GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da LAF RANIERI 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 recebeu a bola num lindo passe do goleirão alemão Achou o Ranieri na cara do gol Apenas fez o desvio de cabeça Passa a frente a LAF novamente Dois a um Bigi No momento que o Santa Cruz começava a melhorar na partida Tava pressionando a equipe da LAF Mas aí o goleiro alemão Com muita qualidade Deu uma fatiada linda no meio da quadra Em direção ao gol do Santa Cruz E aí pegou o pivô da LAF O Ranieri Ele teve o trabalho na frente do goleiro do dia De subir e desviar de cabeça Deu a chamada penteada pro fundo da rede A LAF tá na frente Dois a um Ranieri camisa Número nove É o nome do gol Agora pode trabalhar também a equipe do Santa Cruz Que tem a falta Tá ali o Graxa Tentou Fez a batida Gol De Santa Cruz Mais uma indefinição da equipe da LAF E a bola passou no meio da barreira Entre os dois jogadores da LAF E também o goleirão alemão E teve o que fazer o Juninho Porque O outro Juninho foi pra cima Olha pode pintar o gol da equipe do Santa Cruz É o gol Gol Do Santa Cruz Amorim faz o gol Olha a LAF Acabou Chegando Mas aí Foi muito rápido o contra-ataque da equipe do Santa Cruz E o Maicon Maicon Amorim acabou fazendo o terceiro gol Faltando quarenta e nove segundos Equipe do Santa Cruz Com seu mar Pode fazer o chute Gol Do Santa Cruz Futsal Seu mar Recuperou a posse de bola Teve toda uma quadra Teve muito pra andar Não tinha com quem tocar Não tinha marcação Deu aquele bico de salão E nada pôde fazer O alemão A bola morreu no ângulo esquerdo do goleiro da equipe Dinheiro é ter com quem contar Faltando treze minutos pro final da partida Vence a equipe do Santa Cruz Que tem a possibilidade de fazer mais um gol Tentou a batida Gol Do Santa Cruz Maurício Sozinho Leve Solto Teve qualidade Acabou colocando a bola Olha Longe da marcação do goleirão Alemão E a equipe do Santa Cruz Aumenta o placar Faz o seu quinto gol E a Laf apenas com dois gols Mas agora Deu bobeira a Laf E sozinho mais uma vez A equipe do Santa Cruz faz o quinto gol É no passe do Graxa O Graxa acabou no meio da quadra Atravessando O passe na diagonal E aí Deixou a bola com o Wesley Vai pra cima Tá mancando Vai tentar fazer o gol Gol Wesley Da Laf na vontade Numa grande jogada do Duda Deixou o Wesley Em condição Chegou na frente Conseguiu De biquinho Vencer a marcação do goleiro Geloco E diminui Diminui Zé Recebeu a bola No Wesley Agora pode vir Então gol Gol Da Laf Joãozinho Na frente O goleiro linha funcionou Funcionou A bola chegou no jogador Que mais bate O jogador que mais tem o chute forte Wesley Fez o chute